Pô, tamo o time em campo, porra, é DJ Gleire, tá? E MC Rick na voz, porra Do passeio dos malocas, ela fica maluca, já pega xereca, piscando pro bandê É o que tique, hoje é o que te pega, te fode, mas certa é pra meia, te longe Papirão e aqui da 27, e na macro não mando pra estarada Só botadão, chocadão, empurradão, colocadão na buceta com raiva Só botadão, chocadão, empurradão, colocadão na buceta com raiva Aí quando ela trampa com o DJ Gleire, ela já sabe o macete, ela brota em São Paulo Fica no interesse, fica de quatro, vai novinha, bota o co no cacete Não topava o quê? Não topava leite Não topava o quê? Não topava... Mas não topava o quê, caralho? Não topava leite Não topava leite Eu topava leite Yeah, tutudududumbo to, in Tutudududumbo to, in Tutudududumbo to, in Tutudududumbo to, in Yeah, tutudududumbo to, in Tutudududumbo to, in Tutudududumbo to, in Tutududumbo to, in Botamo o time em campo, porra É DJ Gleire, tá? E MC Rick na voz, porra Do passeio dos malucos ela fica maluca Já pega xereca piscando pro bandê É o que tique hoje que te pega Te fode mais certo e pra meia te longe Papirão é aqui das 17 E na macronoma do carro estarada Só botadão, chocadão, empurradão Colocadão na buceta com raiva Só botadão, chocadão, empurradão Colocadão na buceta com raiva Só botadão, chocadão, empurradão Colocadão na buceta com raiva Só botadão, chocadão, chocadão Chocadão, chocadão, chocadão Só botadão, chocadão, chocadão Colocadão na buceta com raiva Aí quando ela trampa com o DJ Grenier Ela já sabe o macete e ela brota em São Paulo Fica no interesse, fica de quatro Vai novinha, bota o co no cacete Hoje não topava o quê? Não topava o leite Não topava o quê? Não topava o quê? Mas não topava o quê, caralho? Não topava o leite Não topava o quê? E é tudo Sua metoração atrasa Foda-se, dá nada pra mim E aí, Legenda Funk? Original!